Bem, hoje nós vamos passear de picape diesel da Nissan aqui na Kyoto Automóveis. O Miguel vai me ajudar a vender pra vocês os picapes que são todas diesel, certo, Miguel? Certo. E todas 93. Picape diesel aqui hoje é 93. Agora, a condição de pagamento que esse velho aí tá fazendo não é brincadeira. Você tem 40% de entrada e saldo em 10. Só nas picapes diesel. E tudo 93, tá? Certo? Certo. Eu falei que você era louco ali, viu? Mas não sou. Não, mas parece que é. Que, olha, tá um preço bom. O preço à vista dele é campeão. Ele pegou o preço à vista, deu 40% de entrada e o resto em 10. Certo? Não tem nenhuma colher mais? Eu juro, é por minha conta. Não, eu tô sabendo, mas não tem nenhuma colherzinha. Não, aí fica difícil. Um joguinho de roda, né? Não, não, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Vem cá. Ó, dá uma olhada na picape. Essa da esquerda que tá com a Kawasaki em cima, a Ninja, o que que é? É uma King Cab. King Cab? Isso. Tá, bonita, hein? Bonito, cara. Quanto custa uma King Cab? Sem a roda e sem a sessão, é uma pelada? Sem equipamento, 28 mil dólares comerciais. Ou 40% de sinal. Você tá com a tabela na mão aí, não? 40% de sinal, mais 10 pagamentos iguais que atingem os 28 mil dólares. Dá mais ou menos uns 11 mil de sinal, é isso? Mais ou menos. E o restante, que seria, vamos supor, uns 17, pra pagar em 10 mil e 700 aproximadamente. 10 mil e 700 aproximadamente. Tá bom. Se ela tiver bem equipada como essa, daí pode chegar a custar até 35 mil dólares, mais ou menos. Exato. Tá com banco de couro e tal. Agora, essa outra que ele tá mostrando que tá com o JetSki em cima, qual que é? A outra aqui, ó. É essa. Essa é uma cabine simples, 4x4. Sei. Ela, sem equipamento, Galebe, 31 mil e 200 dólares comerciais. Ou 40% de sinal, são 12 mil e 800 dólares. E mais o saldo, 10 de 1.840 dólares. Por que a King Cab é mais barata que a cabine simples? Por quê? Porque ela tem a carroceria mais curta e ela tem algumas diferenças dessa outra picape e ela não é 4x4. A King Cab não é 4x2. Não tem King Cab 4x4. Interessante. Legal. Por isso que é um pouco mais caro a... Exatamente. Legal. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer o seguinte? Vamos passear hoje? Vamos. Vamos. Vamos passear numa cabine dupla. Nós vamos dar uma volta de cabine dupla pra você ver o espaço, o barulho que a gente fala muito aqui. Aqui é o seguinte, os carros diesel da Nissan, não tem esse negócio de barulho não, viu? Vibração, como é comum em outras marcas. Aqui não tem mesmo. Agora, outra coisa que eu queria te falar é o seguinte. Vamos falar do Máxima antes da gente andar? Vamos. Tá. Dá uma olhada nesse automóvel. Esse é o Nissan Máxima. O que é que vem nele? Não é que não precisa pedir. O que que já vem nele? Esse carro não precisa pedir nada, Galebe. Ele vem com tudo, inclusive teto solar elétrico, bancos elétricos, airbag. Vem airbag? Vem airbag. Putz, legal. Vem com rodas de liga leve. É um dos carros mais avançados da linha da Nissan e da linha japonesa. Tá. Motor bem poçante. Tem test drive pra esse automóvel? Tem test drive pra ele. Então, posso dar um conselho pra você? Vem dirigir um Nissan Máxima. Você não vai acreditar. Quanto custa esse carro? 94. 94 custa 55.580 ou 22.280 de entrada mais 10 de 3.330. Então, dá licença, deixa eu repetir. Olha, se você tem 22.280 pra dar de entrada e pode pagar 3.330 por mês, você levou o máximo. Um tremendo automóvel. Uma das melhores suspensões que eu já vi na vida. Eu fiz um teste aí com ele. Isso aí pra buraco e pra lombada não tem igual. Pet Finder tem a vontade. Tá afim de uma Pet Finder? Todas as cores. Todas as cores. Do jeito que você quiser, viu? Para-choque preto, para-choque cromeado, com acessório, sem acessório, automática, mecânica. Diesel não tem mais. Acabou naquela promoção. Mas a gasolina, estamos cheios. E ó, como ainda não fabricam Pet Finder a álcool, vamos passar de diesel. Vem cá. Outro dia eu parei num posto, tava fazendo um test drive numa Pet Finder também, fazendo farra, né? Aí o frentista falou assim, é álcool ou gasolina? Eu virei pra ele e falei, é álcool. Ele foi lá colocar o álcool. Ele falou assim, tem nesse carro álcool? Eu falei assim, não, você já viu alguma? Eu falei, não, e por que você me perguntou? O cara é louco. Já pensou em enfiar álcool nesses carros? Olha aqui, ó. Vamos fazer uma mágica, vamos entrar no carro e a gente apaga e acende. Vai, vamos lá. Bem, agora a gente já tá aqui dentro do carro e eu queria mostrar uma coisa interessante, ó. Dá uma olhada na figura que tá aí atrás. É mole, ele tem 1,87m de altura, olha a perna daqui tá, ó. Tá aqui, tá encostada no banco. Tá encostada no banco ou não? Não. Tá legal. Confortável, hein, Miguel? Gostei. Bom, picape, tem caçamba lá pra trás, né? Nós estamos na cabine, lá atrás tem a caçamba ainda. Cabe quatro adultos com conforto. Agora eu quero mostrar o barulho do automóvel diesel. Eu vou dar a partida, atenção, hein? Pronto. Miguel tá sem microfone, certo, Miguel? Certo. Fala alguma coisa aí. É um carro diesel com um barulho de gasolina, uma caminhonete e você anda com todo o conforto dentro do carro, escutando sua música, sem o motor atrapalhar. Ok, ar-condicionado, todas as frescuras. Eu quero só pra você ter certeza de que o carro é tranquilo, macio, confortável. Ele não é um carro barulhento como os carros diesel que existem por aí. Ó, tá em ponto morto, cadê a vibração típica de painel, de direção? Não tem. Ó, eu tô acelerando, ó. Ó, acelera até o fim, tá? O câmbio é muito preciso, de engates, super fácil. Olha, a embreagem é uma manteiga. Você não acredita, não dá pra você sentir. Você tem que ver. A embreagem é uma manteiga. A embreagem é hidráulica, galera. A embreagem é hidráulica? Isso. Ah, por isso. É muito mole. E os engates são muito fáceis, muito, são muito precisos. Tô gostando. É igualzinho a Pathfinder? É igual. É a mesma mecânica? É a mesma mecânica. O que muda é o trio elétrico dentro do carro só e tradicionado. E a suspensão traseira é reforçada? É reforçada. É fecho de mola, isso aí? Exato. Tá bom. Freios igual, tudo igual? Tudo igual. Quarta e mecânica, tudo igual. Ó, a direção é uma delícia. Bom, você regula a direção, tá vendo? Legal, hein? Isso que é um monteado. É, não é um monteado. Então, vamos lá. Se é meio gordinho, não toma diet shake, então você pode fazer assim, ó. Porque a barriga vem aqui, manja. Não dá nem pra pulsa. Bom, carro é ótimo. Vamos dar uma paradinha? Pra falar de preço ou vamos passar? Vai, tô gostando. Sim, sim. Adoro fazer test drive. Quando você não tiver nada pra fazer, vem fazer um test drive aqui na Kyoto. Falar nisso é o seguinte, quantas picapes você tem em diesel dessa? Cabine dupla, dessa caminhão? Cabine dupla, eu tenho seis. Seis cabine dupla? Isso. Repete o preço dessa daqui. Trinta e sete mil dólares, ou quarenta por cento de sinal que são quatorze mil e oitocentos dólares. E o restante dez de dois mil e duzentos e vinte dólares comerciais, que são exatamente os mesmos trinta e sete do avista. Certo, agora todas vêm com toca-fita? Todas, é original, é de linha, direção hidráulico, ar-condicionado e toca-fitas. Ah, legal, então. O que a gente pode dar de presente aí pra quem comprar, vai? Fala sério. Dá um presentinho, o cara já vai pegar uma moleza de pagamento, tá? Não pode dar nada, ele já tá assim pra mim. Não dá, não dá. Tá bom, não dá. Vem comprar aqui a Nissan, na Kyoto. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar passeando de Nissan e a gente corta, volta já já. Lá dentro da loja. Bem, agora eu fiz o seguinte, eu pedi pro Miguel me mostrar uma cabine dupla que tem turbo. Vem dar uma olhada, ó. Eles que instalam o turbo, o turbo é homologado pela Nissan, continua a garantia igualzinho, certo? Dois anos ou cinquenta mil quilômetros? Com o turbo ou sem turbo, não importa. Muito faz. Dá uma olhada aqui, é pequenininho, ele melhora muito o rendimento do automóvel, pra quem gosta de correr. Quer dizer, o automóvel já tá bom, não precisa. O carro diesel não é um carro rápido, não é pra você ficar ralando por aí. É um carro pra fazer força, é um carro pra durar, não quebrar e tal. Agora, se você preferir, quer um pouco mais de força, um pouco mais de velocidade, coloca o turbo por quanto? Mil setecentos e cinquenta dólares. Quanto tempo demora pra colocar esse turbo? Quatro horas. Quatro horas? Quatro horas. Então repete o preço. Mil setecentos e cinquenta dólares. Tá, agora vem dar uma olhada, essa daqui é uma outra cabine dupla que ele tem. Sem roda, né? Não colocou roda. Vem dar uma olhada desse lado, ó. Quatro por quatro também, né? Isso. Quanto tá um carro desse? Oi? Quanto custa esse carro aí, do jeito que tá? A vista? É. Trinta e sete mil dólares. E a outra com roda? A outra tava sem roda também, né? Também sem roda. Tá, é o mesmo preço da outra, mas mais o turbo, né? Mais o turbo. Trinta e sete mais... Mais o turbo. Trinta e oito, setecentos e cinquenta. Isso. Tá bom. Olha, eu... A próxima vez eu vou dar uma volta numa cabine dupla ou numa cabine simples com o turbo pra te falar a diferença, pra você sentir a diferença, porque hoje eu andei, é bem mais gostosa, tá? Eu, se fosse você, colocaria o turbo. Não que faça falta, mas é que é mais gostoso, fica mais... Fica mais livre o motor. É, mas subidão, vai embora, não diminui não. Endereço e telefone. República do Líbano, quinhentos e setenta, oito 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 quatro cinco três três três. Isso aí. Carro japonês, sai daqui da República do Líbano. Telefone. Oito 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 quatro cinco três três três. Liga, reserva sua. Tá aberto sábado e domingo Ele cochichou discretamente, você viu, né? Sábado e domingo, tá? Então sábado e domingo E segunda, terça, quarta, até sexta-feira Boas compras